Focina, mimi, tem a velina que ninguém pode pegar Puxa! Focina, mimi, tem a velina que mudou a minha mente O que abre também ao vento, vocês que estão presentes Não façam a rima à toa, e hoje aqui nas Alagoas Me desmancho de repente O garoto em boca quente tá ensinando mimi E toda vez que ele canta é que eu aprendo um pouquinho Minha voz mudando o som, que esse cara canta bom E eu só sei cantar ruim Mimi, eu falo assim No meu peço eu vou explicar Tem um boi tubarão Que é ruim de se pegar Bolinho eu estou lembrando Perica e vou confirmando O tubarão é exemplar É a mão que tá muito bem Mas quando o dia chegar A fama desse boi cai Ela só vem aumentando Não sei o dia que vai Eu tô cantando Serginho Perto do filho Morinho Que Alberica é seu pai Sergipe um cavalo veneno Atrás de boi é disparado Foi quem pegou a zumbi Sergipe Sergipe foi o estado Foi vieva e ganjão O zaqueiro, o samurão E a lagoa e seu eneago Vejo um gordinho inspirado Vejo um gordinho inspirado Que pesa mais que um trem Vai entrar na minha escola Já levantou nota 100 Cantar pra galera ouvir Depois que o gordinho sair Vai ser professor também Vem que você é nota 100 Vem que eu quero falar Que o cavalo veneno O cavalo pode pegar O diabo é morão E nesse alto sardão O pomão de boi pode tirar Boi! Uhhhhhhh Fiquei lot будете Pertilhe! Esta метada Que fiz! Pertilhe! Vamos ad classificar Sim, aqui na caridade Eu vou morrer Maravilha Cooouh Jáillä E na caridade, fez estremecer o chão Tá pegando um boi bravo, a lagoa do estado Enfim eu falo então Vem! Quando se dá meu patrão, pra brincar mais velho Representa a punga-çuca e aumenta o sucesso Pois ensina um pouquinho, venha dar aula mimica Vira o mundo das avanças Vem! Vem! É desenrolado Isso agora eu vou falar O Carlos Henrique é meu filho E foi só me pegar O Carlos Henrique é meu filho E aqui nesse canto, o bravo só vai pegar Hoje eu vi você cantar, fez verso no meio do povo Sabe cantar sem problema, se der problema eu resolvo Cantou pra galera ouvir, e depois eu volto aqui Pra eu apanhar de novo